Olha a corinho para o meu mãe. Quer ir para a escola nova? Sim. Quer ir para a escola nova? Fala se quer ir para a escola nova. Quer ir? Fala. Fala para o papai te ver depois. Quer ir para a escola nova? Sim ou não? Sim ou não? Fala. Fala, papai. Quer ir para a escola nova? Sim ou não? Eu vou te ver e para a escola nova. Eu vou te ver e para a escola nova. Eu vou te ver o papai. Eu vou te ver e para a escola nova. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Oi, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente. Se inscreva no canal. 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 Coquinha pro gatão, gente. Presente, né? Gatão, você apresentou? Tamo aqui trocando o Eduardo. A Laurinha tá ajudando, botando a sindalinha nele, né, Laurinha? Sua ajuda, Titi? Aqui, gente, ó. O Eduardo tava com essa roupinha, só que ele tava com muito calor, né? Deixar ele mais à vontade, porque tá muito quente aqui. O Eduardo adora a Laurinha, gente. Olha a cara dele. Adora a prima, né, Laurinha? Eduardo? 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 Oi, menina. Sapeco. Quer ajuda? Ai, gente, troquei a blusa também, ó. Tá muito, muito quente, meu Deus. Agora fechar aqui a porta do quarto. Pra não entrar muito mosquito, porque tem muito mosquito. O Eduardo aqui, ó. Blogueirinho pegando o celular. Ó, tava de frente. Tem muito mosquito aqui. Ai, calor. Olha, a noite tá muito linda. Assim ficou o pátio, gente, ó. Olha o Wagner. Tirou os lixos daquele dia, né? O bagunço, calçou ali. Ó, gente. O Wagner também viesse olhar. O Wagner calçou ali, ó. Terminou de calçar. É, aquelas pedras ali, é que o Emanuel, ele assiste um canal que são dois rapazes que eles são índios, né? E aí eles fazem... Como é que é o nome B? Como é que fala o nome das casas que eles fazem? Eu não sei. Tipo umas cabanas, gente. Mas parece com umas rochas, assim. Eles fazem umas casas muito legais, diferentes. O Emanuel reproduziu aqui, ó. Que tudo que o Emanuel vê, ele reproduz. Então, quando ele gosta muito, ele reproduz. Aí ele reproduziu aqui. Aqui ficou pra ele andar de bicicleta, ó. Esse calçamento aqui. Aquele lado ali a gente não vai calçar, que é o lado que tem a árvore. E aí o Wagner vai calçar aquele canto que ele tá sentado lá, ó. Que é a saída ali do meu quarto. O meu braço tá tremendo, você viu? Acho que é por conta... Tô sentindo o peso do celular. Meu Deus. Parou. Ali o Wagner tomando uma coquinha, ó. Ele vai calçar ali onde ele tá, ó. Aí aqui ficou esse... Essas sobras de material de obra. Depois ele tem que emparelhar o pátio. E as baguncinhas que o Emanuel vai trazendo pro pátio os brinquedos, né? Ah, a Laurinha tá andando de balanço. Que legal, né, Laurinha? É bom? O Eduardo cuidando tudo, ó. Cuidando a priminha da de balanço. Olha o desespero dele pra ver a Laurinha da de balanço. Cuidando tudo, né, menino? Olha lá, Eduardo, a prima. Olha, gente, ó. Cuidando a Laurinha. Brincando aqui, se divertindo, ó, gente. Fazendo arte, ó. Dá um oi, Eduardo. Eduardo, tá fazendo arte o menino. O Emanuel tá louco de sono? Cadê, Emanuel? Tá lá, gente. Achei o Emanuel no meio da bagunça. Achei ele no meio dos brinquedos, mãe. Olhei, não tinha visto o Emanuel. Olhei. É a decoração da sala agora, gente, ó. Os brinquedos. Duas crianças, né, menino? Decorou até a mesa. Eduardo. Eduardo. Pega a bela ali, Jéssica, por favor. Vamos ensinando a comida dos meninos. É igualzinha do Memel. Do Memel. Laurinha vai papar. Vem um pratinho. Oi, gente. O que será isso, gente? A Laurinha é blogueira. O que é isso, gente? Aquela que fala mal. O que será isso, gente? Tá pronto tudo. Ah, vamos jantar, então. Ó, gente, tá pronta a janta. B, vem jantar. B. Vem jantar. Essa? Tá, tá, tá. Ah, mandou botar uma batata aqui. Ah, ele adora batata. Não, mas tem que ver se não tá quente. É batata mesmo, ah, deve estar quente. E carninha? Essa? Não. É essa a batata? Não. Não? É, agora vamos ver se é... Mostra o que tem. Na verdade, é a carne com a batata. Ai, que linda, gente. Carne de panela. E o arrozinho. O arroz aqui branquinho, ó. Ai, tem uma saladinha ainda. Tô, não, a gurinha. Ó, gente. Eu gosto. Eu gosto. Saladinha bem temperadinha de... Vou ver essas batatinhas de alface. Ai, eu tô com tanto sono, tô cansada. Nem tô sabendo vlogar, né, Laurinha? O menino tá lá. Não, mas tem que botar o abeirinho nele. O menino tá lá papando. O papai tá dando papá pra ele. Ai, que lindo. Ó, a Laurinha vai ajudar agora, gente, ó. Tietil, fecha. Eu acho que a Laurinha vai ser professor. Gente, olha o Eduardo. Ah, caiu. Catou a madeira sozinha. Olha lá. Catou sozinha, gente. Olha lá. Tá tomando a aguinha sozinha. Claro, né, que a gente tá aqui supervisionando ele, mas... Tá aprendendo a primeira vez, Eduardo. Seis meizinhos. Ai, que lindo. A gente recém falou, né, Bê? Daqui um mês e pouco ele ia começar a segurar a mamadeira. Olha aí. Já tomou hoje, já. É mesmo, Bê? Nos envergonhou, né, Eduardo? Nós falamos... Não, nos surpreendeu, na verdade. Nós falando e ele já tomando hoje. Eu nunca mais tinha feito. Ai, mamãe! Ai, mamãe! Foi realizada? Ai, que lindo pra ela, que lindo! É apaixonada pela prima, o Eduardo. Ai, Laurinha. Ele cuida de ti, Laurinha. Não, Laurinha cuida dele. Não, não. É desastre o sonho? Ela querendo dar comida com o Pipinho. Ela tem que ficar aqui agora, Laurinha. Nós podemos ir embora. E agora? Vai ajudar, Laurinha, Titi. Ai, tadinha. Tem paixão, né? Pipinho dourado. Ai, eu tô com medo. Aonde que ele tava, Laurinha? Ele tava na barriga da Titi, né? E aí, quando a gente viu, o que aconteceu, Laurinha? O que aconteceu, Laurinha? E aí, eu tô com medo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti